A Secretaria Municipal de Mobilidade está retirando veículos estacionados em locais proibidos nas ruas de Goiânia. Só que tem vídeo polêmico circulando por aí, Pathy, porque tem muita gente falando que não concorda com a maneira com que a Secretaria está retirando esses carros, usando empilhadeira, é isso mesmo, Pathy? É isso, Manu, aquelas empilhadeiras de supermercados, sabe? A gente tem, inclusive, o vídeo, vou pedir para colocar aí, porque essa cena chamou a atenção. O registro foi feito aqui na Coronel, Alameda Coronel Joaquim Bastos, no setor Marista, e mostra ali um carro que estava estacionado na esquina de forma irregular, sendo levantado, erguido ali por uma empilhadeira, para depois ser colocado no caminhão guincho da Secretaria de Mobilidade, né? Esse é um trabalho de rotina da Secretaria, e quem vai explicar melhor para a gente é Horácio Ferreira, diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade. Horácio, a cena chamou a atenção pela forma que se retira o veículo ali para colocá-lo no guincho. O pessoal ficou preocupado, se não estragaria, mas essa já é uma prática antiga, você estava me dizendo? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estamos acompanhando. Sim, é uma prática já que nós utilizamos há bastante tempo e é mais segura, porque a intenção nesse momento é de retirar o veículo que está no local proibido, atrapalhando a circulação, comprometendo a segurança, mas sem arrastá-lo, sem provocar nenhum arrastão nele, que possa aí provocar sim alguma avaria. Essa é a forma que nós encontramos de retirar o veículo da via, sem prejuízo para ninguém. Então, para quem está preocupado se vai estragar o veículo, se não tem risco de queda, porque a gente vê a empilhadeira pequenininha ali, fica com medo, mas ela é própria para esse tipo de transporte também. Sim, é uma empilhadeira que ela tem a capacidade de levantar o peso. Nós não erguemos veículos que não têm a condição de capacidade da empilhadeira. Então, por isso, nós temos bastante cuidado quando isso acontece, para que o veículo seja transportado e levado para o guincho, sem nenhum risco de avaria. Agora, a gente sabe que estacionar em Goiânia tem sido uma missão bem complicada, né? Falta vaga ali, mas não tem jeito, tem que se cumprir a lei e a Secretaria está de olho. Aquele ali, inclusive, é um trabalho de rotina, é sempre feito. Esse trabalho é feito diariamente, os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade estão diariamente nas vias, fazendo um monitoramento. E é importante até ressaltar que a nossa preocupação não é nem de autuar, mas veículos como estes, que ficam em locais proibidos, atrapalham muito a circulação de veículos, compromete bastante a segurança de pedestres e de outros veículos menores. Por conta disso, os agentes de trânsito, nessas situações, devem aplicar a lei, neste caso, fazendo a remoção. Caso ali ele estava parado na esquina, pode atrapalhar, inclusive, a visão de outros motoristas. Veículos nessas condições atrapalham a visão, fazendo com que o veículo da via transversal precise adentrar para a via, que está fazendo ali no cruzamento, atrapalhando a visão, o que muito ocorre em outros pontos da cidade, provocando sinistros transversais que são graves, principalmente para os condutores. Agora, a gente viu nas redes sociais uma preocupação ali de quando o dono chegar e não ver mais o carro, né? Se tu vai ter aquela preocupação se o veículo foi furtado. Qual que é o procedimento? Tem como esse dono ficar sabendo o que aconteceu? Ou, já que está parado em local irregular ali, o primeiro passo é, de fato, procurar a Secretaria? Quando o veículo está em local proibido, o Código de Trânsito já informa que uma das medidas é a remoção, ou seja, a colocação dele no guincho e levá-lo para o pátio. Nesses casos, se o veículo está em local proibido, a primeira opção que ele deve pensar é que alguém passou e removeu esse veículo para liberar a via. Não é dado nenhum aviso, não tem como? Não tem como. Às vezes, a gente deixava adesivos na via, na pista, para informar, mas pessoas acabavam tirando esse adesivo, utilizando ele de outra forma. Enfim, nessas condições, o condutor, em primeiro lugar, procura os órgãos de trânsito que estão fiscalizando a via para verificar se o veículo está. Só para finalizar, qual a punição para aquele motorista que para em local proibido? Nós temos autuações de R$ 88,00 a R$ 293,00, mais taxas do guincho também como diário do pátio. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né? O Horácio aqui tranquilizando, o pessoal diz que é uma prática antiga e segura para o transporte desse veículo estar irregular. Volto com você. Eu te confesso, Pátio, que apesar de ser uma prática antiga, eu nunca tinha visto isso acontecer e fiquei bem surpresa. Achei no mínimo inusitado isso. Obrigada pelas informações, agradeço ao Horácio também pelos esclarecimentos para a gente aqui no Goiás No Ar.